Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui novamente com o desafio do lixo ao luxo da Tia Ju e Amigos. Antes de mais nada, deixa seu like, se você não é inscrito ainda, se inscreve e deixa o comentário aí. E também vai lá no canal do pessoal que tá fazendo o desafio também para dar uma olhadinha, dar uma força. Tá tudo aqui na descrição, o canal de todo mundo. E também as regras do desafio. Então gente, no último a gente parou aqui com a Mariana e Brandon quase comemorando o novo, né? Ainda tá de tarde, então dá falta um tempinho. Mas é isso, vamos botar aqui, vou botar meu cronômetro para iniciar. Então tá gente, eu dei o play aqui no meu cronômetro e agora aqui no chico. Eles estão aqui conversando. Mas o que que falta gente para eles? Eu acho que só falta eles verem, né? Assistirem. Tem uma TV aqui para eles assistirem? Não tem, né? Eu vou ter que mandar eles para casa para eles assistirem a véspera de novo, né? Enquanto isso, vamos ver aqui se tem alguma coisa para eles completarem. Preparar uma refeição não, colher uma planta não. Eu vou tirar aqui para ela ver outra coisa que eu vou fazer, né gente? Vamos ver aqui, tá. Abraço romântico, fácil. Abraça românticamente. Ai, coisa chata, gente, quando tem infelibilidade, eu acho um saco. Ih gente, é outra pessoa desmaiou aqui no meio do negócio. E ele tem que fazer o que? Ele quer conhecer Oliver. Quem é Oliver? Ele quer subir a linha de pintura. Quem seria Oliver? Se eu clicar aqui, aparece? Esse? Esse Oliver deve estar aqui. É esse? Não, Paulo. Ah, gente, eu não sei quem seria Oliver. Ah, é aqui? Você, aqui, ó. É ele? Tá, então vai conhecer ele aqui, gente. Mais escolha. Ué? Conhecer. Ah, ele conhece o Oliver, é isso? Conhecer. Cadê? Cadê o Brandon? Pronto, o Brandon conseguiu lá. Comprar um bar, gente, ele não vai comprar um bar. Mariana está morrendo de fome, mas o que ela tem que fazer? Conhecer Summer. Discutir autores favoritos. Vai lá, discutir autores favoritos. Amigável. Gente, não tô achando. Ah, gente, sabe o que eu vou fazer? É mandar eles ir pra casa. Mariana está ficando ruim ali de sono. Mariana está com fome. Então, eles vão pra casa. Mariana, vai pra casa. E pronto, gente. Vou acelerar. Vou acompanhar a Mari. Beleza. Eles vão celebrar o ano novo em casa. Tá ótimo, não tem problema. Tá, beleza. Nossa, nevazca. Filho, corre pra dentro. É, corre pra dentro. Você que é o cozinheiro aqui da casa, você vai cozinhar uma... Aí eu fico com medo de fazer eles macarrão com queijo, né? Porque... Porque, né? Hoje é um dia especial. Mariana está morrendo de fome, gente. O que eu faço com essa pessoa? Eu vou botar ela pra tirar o cochilo aí. Tira o cochilo no sofá, amiga. Ela já ligou? E depois ela vai tirar um... E depois ela vai tirar um... Assistir aqui o canal de ano novo. Ó, que meiga, gente. Dá falta muito pra dar esse ano novo, hein, gente? São ainda sete da noite. Então vamos dar aquele... Acelerada básica. Ela vai pegar uma porção quando ela acordar. E o Brandon, tomara que ele continue inspirado. Que aí ele irá... Cintura pop grande. O que que ele quer? Tocar violino. Ai, Jesus. Cantar canção solo no karaokê. Não. Paquerar, Maria. É daqui a face. Vamos ver quanto tá o... Tá bom, Mari. Pode acordar que você tá morrendo de fome. Não, pode... Não, gente. É pra deixar ligada a TV, gente. Ah, papai do céu. Vou botar ela pra ligar de novo aqui. Pronto. E vou guardar o resto dessa comida. Pra não desperdiçar. E vamos lá, né, gente? Vamos botar aqui... Ah, deixa eu ver como é que tá o... Ah, como é que é o nome do negócio? É... Onde é que vem aquilo, gente? Aqui. 3.685. Ah, meu pai. Terminaram a pintura. Você nem começou, Mariana. Como é que você vai terminar? Discutir autor favorito. Depois ela vai... É, ela vai convidar... Pra conversar com ele aqui, ó. Amigável. Mais escolhas. Me faz culinária. Tá difícil, né, gente? De... Achar esses negócios que ela quer fazer. Tá difícil. Ela conseguiu... Ah, ela já... Ela já... Ela vai publicar, então. Vai lá, Mariana. 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 Pode parar de novo de assistir. O negócio não... Dá falta, gente. Dá falta. Olha que bonito que ele fez. Brendan, vende aí. Tá melhorando aqui. E você vai sentar aqui. Ele quer tocar violino? Então toca o violino, meu filho. Vai. Ela quer terminar de escrever o livro. Ah, é da manhã, gente. Vamos aqui, ó. Agora ela vai assistir aqui. Corta a Samy. Beijar, Brendan. Ai, gente. Tá, vamos lá. Assistir. Não, vou... Manda ela parar de novo. Ai, caraca. Vamos lá. Ela quer... Não, amigável não. Romântico. É, beijar. E ele pode parar aqui. Você já fez. Ir até o museu, não. Você não vai até o museu. E ele quer paquerar a Mariana. Então ele vai... Ah, não, gente. Ah, não, gente. Just go away. Vai embora. Mete o pé da minha casa. Todos menos integrantes da família. É eu, hein. Esse povo é muito chato. Eu vou desses vampiros, gente. Ele quer pa... Ele quer paquerar, né? Então ele vai... É... Mais escolhas. Romântico. Cadê? Paquerar. E Mariana agora quer fazer o quê? Ela quer praticar cantadas no espelho. Ai, meu Deus. Fazer um anjo na neve. Anjo na neve é mais fácil. Filha, vai usar o banheiro. Ah, gente. Que bonitinho esses dois. Aí ele vai ver aqui. Tá quase na hora, hein. Vai, Mariana. Corre e vem assistir aqui também. Meia noite. Tá quase. Vamos lá, gente. Tirar uma foto aqui. A gente podia estar um pouquinho mais perto do outro, né? Mas beleza. Tudo bem. Não você. É chuchu, gente. Esse chuchu, Abir, ninguém merece. Vamos acelerar o chuchu, Abir. Que tal, galera. É chuchu. 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 Ei. Ah, gente. Ela é muito fofa. Tradição concluída. Com sucesso. Muito bem, Mariana. Subir um nível de habilidade de carisma. Ah, não. Vai dormir. Ah, pior que é. Como é que tá a carisma dela? Pô, falta muito. Não vai rolar, gente. Vai dormir, Mariana. Mariana, eu tenho que usar o banheiro. Né? Se não... Ele vai dormir. Beleza. Eu vou... Ah, eu tenho que apagar essa luz aqui, ó. Todas as luzes, tá. Que aí dá uma economizada na energia. Tá, vão dormir, crianças. Que amanhã... Mariana tá qual? Pode dar a luz a qualquer momento. Ah, tá nóis. Gente... O que que eu faço com essas... Com essas abelhas? Mas eu tenho muito medo dela, gente. Morro de medo de abelha na vida real. Por isso que eu tenho. Favor. Pegar cortes. Não, gente. Vamos passar aqui, né? Pra... Vamos lá. Eee, primavera! Adoro primavera. Cadê o Breno? Tá com fome. Então, vai comer aqui. Pegar sobras. Mariana. Meu Deus, Mariana. Vai usar o banheiro. Vai usar o banheiro, Mariana. Depois eu vou comer aqui também. Pronto. Isso. Está confiante, Mariana. Brandon está paquerador. Tá ótimo. Os dois estão bem. 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 Você vai lavar a sua louça? Muito bem. Olha que menino responsável. Mariana vai comer. Depois ela vai cuidar lá das plantinhas dela. Que essa hora já tem plantinha. Vender tudo. Vender tudo. E ele... Vai vestir traje. E vai... Aplicar tratamento contra o quê? Acaros. Isso. Ele vai cuidar das bichinhas aqui. Vem, meu filho. Vem. Ai, meu Deus. Não morde a Mariana. Pelo amor de Jesus. O bicho está grávida, gente. Ela vai tomar uma picada. Não. Não vai não que eu proibi. Ai, meu Deus. Ah, eles estão fertilizando? Cara, que medo. Que medo. Absurdo que eu tô. A cara de pavor da pessoa. Tá, beleza. Brandon, obrigada, querido. Vou mandar ele pintar aqui. Pintura paqueira dura. Qual é? Ai, gente. Eu nunca tinha visto isso. Ir a dois encontros. As aspirações dele. Vai, Mariana. 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 Faltam dois minutinhos aqui. Super venda. Como assim? Ela chegou no nível? Dez de? Não. Ué, já dava pra fazer super venda? Não sei. Não sei. Ela tinha que pegar alguma coisa pra... Tá, beleza, Mari. Quanto ela tá? Trinta e nove, ó. Vou mandar ela... Ela vinha escrever outro livro aqui, ó. Ah, não. Ela vai fazer... O que que ela quer? Abraçar alguém. Cinco, quinze... Não, eu não vou mandar ela fazer quinze, nem fazer isso. Então, vem pra cá. Vai abraçar o Brandon aqui. Romântico. Mais escolhas. Mais escolhas. Mais escolhas. Ah, não. Pode ser amigável, né? Abraçar. Abraçar. Subir de nível. Vou fixar esse? Ah, esse aqui não. Cadê ela? Vem. Vira aqui. Como é que ele tá? Tá acabando ainda? Falta. Vou acelerar aqui. Gente, meu tempo acabou. Eu vou... Isso. Dar stop aqui. Só tô vendo quanto tá. Olha que lindo, gente. Esse quadro. Maravilhoso o que Brandon fez. Muito, muito... Esse bichinho é muito talentoso, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.